Olá! Há pouco mais de um mês atrás eu gravei um vídeo e coloquei aqui falando a respeito das coisas que mais me preocupavam na campanha de Jair Bolsonaro. Tá aqui esse vídeo, ó. Eu recomendo que no final você assista ele, por favor. Pois é, agora eu tô igual o Jó. O que eu mais temia aconteceu. A nossa maior preocupação era a volta da esquerda, porque nós tínhamos um governo, e ainda temos, né? Um governo que honra a Deus, que respeita os princípios cristãos e tudo mais. E nós sabemos muito bem como é que a esquerda funciona, como é que ela governa. Ela já governou o Brasil, inclusive, e nós sabemos os resultados que nós tivemos. Enfim, mas agora, o que fazer? A oração não foi ouvida como nós queríamos, não foi atendida do jeito que a gente queria. O que fazer? Você se esforçou, você orou, você jejuou, você que é líder, você se expôs, você se posicionou, mas o resultado não saiu como você queria. O que fazer nessa hora? Bom, vamos fazer o que a palavra de Deus manda fazer. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, diz que nós devemos orar pelas autoridades. Não diz que a gente deve orar pelas autoridades que são boazinhas. Não, manda orar pelas autoridades. Mesmo que você não concorde com o governo, mesmo que você seja alguém que não concorda com atitudes, com a forma de governar, ore por ela. Sabe por quê? Porque o mesmo texto diz que se a gente não orar, se aquela autoridade fizer um mau governo, você também vai ser atingido. Então, eu peço e oriento você em nome de Jesus. Não alimente o ódio, não alimente a raiva, mesmo que você não concorde. Estamos em uma democracia, e na democracia é o seguinte, Quem ganha, governa. Quem perde, fiscaliza. Daqui a quatro anos tem eleições de novo. Então, você deve agora colocar os seus joelhos no chão e orar, dizer, Senhor, abençoa o novo presidente, os novos ministros. Repito, não é o fato de você gostar ou não gostar, de concordar ou não concordar. A Bíblia manda orar por todos que estão em um cargo público. Por isso, esse é o dever do cristão. Libere palavras sempre de bênçãos. Não abra a boca para maldiçoar o governo. Não abra a boca para xingar, para maltratar, para lançar maldições sobre o governo. Porque se você fizer isso, e vier aí uma enxurrada de problemas para a nossa nação, você também vai ser atingido. Como cristão, você se posicionou, você orou. Agora, você deve continuar orando pela nossa nação, pelo nosso povo. E saiba de uma coisa, se você está com medo, está preocupado com o que pode acontecer com a igreja, fica tranquilo, sossega o teu coração. A promessa é clara, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Governos passam, reinos passam, homens passam, mas a igreja de Jesus permanece. Sabe por quê? Porque é ele quem cuida a sua igreja. Mesmo em países extremamente fechados para o evangelho, como a Coreia do Norte, lá tem cristãos. Lá dentro tem gente que ama a Deus de verdade. Repito, as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. E você faz parte da igreja. Tá bom? Deus te abençoe. Se você puder, acompanha esse vídeo aqui, que vai te esclarecer melhor sobre as minhas preocupações, que eu tinha há um mês atrás, a respeito dos erros que estavam acontecendo na campanha do atual presidente. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Se você puder, compartilhe, deixe seu like e deixe seu comentário aqui embaixo, caso você concorde comigo. Grande abraço.